E o time de Tony Garrido vai ser o adversário do combinado Skank e Dread Lion na final do Rock Goal. O MST venceu os pagodeiros do Arte e Companhia por 3 a 1. Os melhores momentos desse jogo a gente vê agora com ele, Thunderbird. Então vamos ao décimo quarto jogo do nosso Rock Goal 2001, MST vs Arte e Companhia. Vamos ver no que que deu, né? Você está preparado, né? Tá, está preparado hoje, é óbvio. Diz que é uma parada dura aí, mas eu acho que o importante é eles em campo ter consciência de jogar o futebol que eles sabem. Começa o primeiro tempo. Não demorou muito e sai o primeiro gol do MST. Fernando Pires é o homem gol, é? Vejam o replay. Mais um pouquinho e Fernando Pires faz o segundo gol, o sexto dele na competição. Que louco, hein? Ed MC, também conhecido como Cúlio, faz o terceiro gol do MST. Numa falta grave por trás, canibal é derrubado, sai o primeiro cartão amarelo, é verdade. Bom, o canibal também sai, mas sai de maca, é verdade. Vejam o lance da falta no replay, uma loucura. Nisso o canibal foi substituído por Alexandre Pires. Ele pegou a bola e pimba, falta nele. Empurrões, troca de elogio, e aí acaba o primeiro tempo. 3 a 0 pro MST. Começa o segundo tempo da partida, vamos ver no que que dá, né? Ih, o jogo fica embatumado, viu? Impressionante. Eu acho que o fermento está destragado. Até que o da gama do MST resolve fazer alguma coisa. E faz. Faz a pior coisa possível. O cara entrega a bola para o adversário fazer o seu primeiro gol da partida, né? É uma loucura, é uma confraternização, é uma competição linda, viu? Se me chamar eu vou agora. Se me chamar eu vou correndo. É pra voar o mundo afora. E é o fim do jogo. Aí, pronto. Beleza, tá? 3 a 1. Beleza. É isso aí.